Padre José Luiz dá a benção a fogueira de Santo Antônio, Paróquia Santo Antônio em Tiros, Minas Gerais. O Senhor esteja convosco. Ele está no nome de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, luz inesgotável e Criador de toda luz. Santificai este fogo. Este fogo e dai-nos um dia após as trevas desta vida, que possamos puros de coração chegar à luz inesgotável e inesgotável por Cristo nosso. Para honrarmos o nascimento de Santa Glória e sua morte para Cristo, dai a vosso povo a graça da alegria espiritual e dirigir o coração dos fiéis no caminho da eterna salvação. É o Cristo nosso Senhor, amém. Viva Santo Antônio! Viva! 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 Contribui! Pronto. Vamos para o aliviar. Aos oceanos metas! Amém. 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 Amém.